Olá, esse é o último episódio do programa A Grande Ideia Brasil, uma parceria entre o Festival do Minuto, a Get Images, o Canal Brasil e você. O concurso foi muito bacana, mais de 300 realizadores enviaram seus vídeos e foram distribuídos mais de 25 mil reais em prêmios. Na primeira etapa do concurso a gente exibiu 28 vídeos aqui no Canal Brasil e na segunda etapa os finalistas tiveram que fazer novos vídeos para concorrer ao grande prêmio do público. Agora chegou a hora de descobrir quem é o grande vencedor. A Grande Ideia O outro prêmio de 5 mil reais é dado pela Curadoria. Dentre todos os vídeos exibidos aqui no Canal Brasil, o escolhido foi o Arrivé de la Couleur, que é da Bruna Sanches de Nova Iguaçu. O outro prêmio de 5 mil reais é dado pela Curadoria. A Grande Ideia Brasil, ocorro de 5 mil reais é dado pela Curadoria. A Vida que tem sido um vídeo de 5 mil reais. Onde que tem sido um vídeo de 5 mil reais? Onde que tem sido um vídeo de 5 mil reais? E o tempo tem sido um vídeo de 5 mil reais. E o tempo é um vídeo de 5 mil reais. A curadoria também escolheu três realizadores que receberão a menção honrosa e serão premiados com o Troféu Minuto. A primeira é a Fernanda Vogas, que inscreveu os vídeos Ordem e Progresso e Samba é Madeira. A outra menção honrosa vai para o Joel Moser, pelo vídeo A Maravilhosa Máquina de Reescrever. A última menção vai para a Dayane Gomes, que enviou os vídeos Vacuum Killer e Outra Alice. E até mais! A Máquina de Reescrever